A 21ª ExpoSol, a maior feira de joias e pedras preciosas da América Latina e a maior feira multissetorial do interior do estado do Rio Grande do Sul, foi realizada em Soledade. Cerca de 180 mil pessoas passaram pelo Parque de Vento Centenário Rui Ortiz em Soledade durante a ExpoSol. A feira aconteceu de 28 de abril a 1º de maio e contou com diversas atrações. Entre elas, o Pavilhão da Agricultura Familiar, que registrou a comercialização de R$ 742 mil em produtos. O pavilhão foi coordenado pela Emater Ascar, Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural e FETAG, com patrocínio do Cicred, Banrisul e Banco do Brasil. Uma feira que traz, entre tantas atrações, a agroindústria familiar, o artesanato, a articulação com os agricultores e com a agricultura da região. Então, a Emater é uma instituição que se debruça bastante a essa interlocução da agricultura, do campo, da agricultura familiar com toda a população que visita e que vem prestigiar a feira com a população urbana. Então, essa nossa contribuição para que cada vez mais feiras como a ExpoSol possam ter uma envergadura importante aí no cenário de divulgar os produtos da agricultura familiar e interagir com a população urbana que tanto consome os produtos da agricultura familiar. A Emater Ascar também foi responsável, juntamente com outras entidades, pela coordenação do pavilhão do artesanato, que registrou a comercialização de R$ 300 mil e do pavilhão da pecuária de corte, ovinocultura e bovinocultura de leite. Além da exposição de animais de diferentes raças, no pavilhão foi realizado o julgamento da raça holandesa. E, integrando a programação da ExpoSol, a Emater Ascar, juntamente com o Sindicato Rural e o Jornal Informativo Regional, promoveu o segundo concurso de assadores de churrasco. O vice-governador, Gabriel Souza, visitou a ExpoSol e falou sobre o trabalho da Emater Ascar. Quero parabenizar a Emater, que nós estamos participando através da Emater aqui, do estado do Rio Grande do Sul, na ExpoSol, que é uma feira de um produto, fala sobre o produto, coloca o anúncio, um produto fundamental. Nós estamos no município maior exportador de pedras preciosas do Rio Grande do Sul e, de fato, é uma economia que gera muito emprego e renda. Por isso, temos que incentivar. A ExpoSol serve também para isso, mas não só para a Pedra Preciosa, que é, certamente, o carro-chefe aqui da feira, mas também para outras culturas e atividades econômicas que a município de Soledade e a região produzem, entre os quais a pequena propriedade rural, que está aqui no seu pavilhão tradicional da agricultura familiar, onde a Emater, com o seu estande, presente, apoia, está falando agora de uma produtora de doze leite, que cria gabo de leite, portanto, o leite vem da própria propriedade, da própria produção, e que tem lá um apoio da Emater. Já teve o açude com apoio da Emater, tem assistência técnica naquela propriedade, que está aqui produzindo, aliás, apresentando o seu produto, que está gerando muitos empregos nesse nível local. Então, nós, do governo do estado, o governador Eduardo e eu, acreditamos muito na assistência técnica rural, na assistência social rural para combater a pobreza do campo e confiamos muito no trabalho da Emater, o qual queremos parabenizar todos os servidores pela qualidade desse serviço que prestam ao produtor da UF. A ideia da nossa agroindústria, então, surgiu em 2018, quando a gente teve a greve dos caminhoneiros, e a gente tinha 500 litros de leite dentro do nosso consumiador, muitos agricultores colocaram o leite fora, porque, devido à greve, ele é estragado, a ação fosse coletado, e a gente teve a ideia, então, de não pôr fora e fazer em queijos. Ali foi um sucesso, teve os outros pedidos para as pessoas que a gente vendeu, e surgiu a ideia, então, juntamente com a Emater, de a gente fazer a agroindústria. Então, a nossa agroindústria foi inaugurada em setembro de 2022, no ano passado. Iniciamos, então, com o doce de leite, que é um produto diferenciado que tem no mercado, é um produto que apenas dois hoje têm no nosso estado, com esse diferencial, que é feito com apenas três ingredientes, e eles são consequentes. Posteriormente, a gente fez os queijos, e hoje, agora, o nosso lançamento é os iogurtes. Participar da EscoSol, para nós, é um sonho. Desde que a gente teve a ideia da agroindústria, a gente vê a feira em casa e participar, é um sonho. E esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu estar realizando. Para nós, é uma expectativa muito boa, porque a gente consegue, então, divulgar os nossos produtos para as pessoas que são clientes, nossos potenciais, dentro da nossa cidade, e também consegue divulgar para a nossa região mais perto. A 22ª ExpoSol será realizada de 1º a 5 de maio de 2024, em Soledade.